Nesse vídeo eu vou te ensinar como mudar o número do telefone no seu Facebook. Eu sou a Ceni Corrêa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Caso você tenha mudado o seu número de telefone ou até mesmo perdido o número do seu chip, você tem que mudar ele no seu Facebook, porque caso você precise alterar a senha do seu Facebook, você tem que estar com o número atualizado aqui no aplicativo já. Eu já até gravei um vídeo sobre isso, como recuperar a senha do Facebook. Vou deixar na descrição aqui abaixo, se você quiser conferir, como recuperar a senha do seu Facebook. Você vai abrir o seu aplicativo e vai clicar aqui, nesses três pauzinhos aqui, você clica aqui. Você vai entrar nessa tela aqui, você vai descer até configurações, vai clicar aqui em configurações. Aí tá vendo essa opção informações pessoais? Você vai vir aqui, aqui ó, informações do contato, clica nela aqui. Aqui tá minhas informações. Eu já tenho o número cadastrado aqui, mas eu vou, vamos supor que eu tenha perdido esse número. Então eu vou aqui em adicionar telefone, eu clico aqui em adicionar telefone. Agora eu vou colocar o número com o DDD aqui pra receber um código SMS, pra ativar esse novo número nesse meu Facebook. Eu vou digitar aqui então o número de telefone. Vou clicar aqui ó, em continuar. Agora ele acabou de mandar um código SMS, a gente vai aguardar aqui. Pra colocar esse código aqui, ó, acabou de chegar aqui o código, tá vendo? 278483, vou digitar aqui ó, pra gente ativar esse novo número. O código já tá aqui. E eu vou clicar aqui ó, em continuar. Pronto, já ativou. Ó o que ele tá falando aqui ó, seu número de telefone foi adicionado à sua conta. Agora o Facebook enviará notificações por SMS. Aí eu venho aqui em fechar. Agora, eu venho no número antigo que eu quero remover ó, vem nesse número antigo aqui. E eu vou clicar aqui ó, remover número. Eu não vou clicar porque eu não vou remover esse número. Que eu vou deixar os dois números no meu Facebook por segurança. Um outro detalhe é você colocar um e-mail também. Que eu tenho um e-mail aqui, você tá vendo aqui. O e-mail também dá mais segurança pro seu Facebook. Caso você perca a senha, você tem essas três formas de recuperação de senha. Um número de telefone e o e-mail. E se você tiver um outro telefone, coloca o outro também. Então esse foi o vídeo, espero que tenha te ajudado a alterar o número do seu celular no Facebook. E não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Pra receber sempre as novidades aqui do canal.